De forma tranquila, sem chamar muita atenção, o Lobo da Serra vai dando suas mordidas na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Até agora foram duas vitórias simples, 1 a 0 contra Perilima e Leonel. Resultados satisfatórios e dentro do esperado. O Serrano é o líder do grupo do Agreste com 100% de aproveitamento. Graças a Deus o resultado vem aparecendo, porque o trabalho está sendo bem feito, tanto pela parte da diretoria dando condições, como a parte da comissão técnica e os jogadores dentro de campo estão correspondendo. Então eu fico feliz pela vitória diante da Perilima, pela vitória diante do Leonel, mas ainda não ganhamos nada. Os dois gols da equipe até agora foram marcados pelo atacante Chico. O atleta nem faz questão de balançar as redes muitas vezes. Desde que a rotina permaneça essa, fazer um sem tomar nenhum. O importante é o resultado, de ganhar de 4, 5. Não é importante não, porque de todo jeito é os três pontos. E a gente do jeito que está indo, na nossa caminhada, fazendo o jogo de 1 a 0. E graças a Deus a gente está conseguindo o resultado que é dentro de casa. E quando a gente sair a gente tem que jogar do mesmo jeito para ver se a gente consegue o nosso objetivo. Nesse sentido, entra em cena o importante papel da defesa, que ainda está invicta. E é nesse setor o principal problema do treinador Anderson Alves para o jogo contra a picuiense. Os dois titulares ficam de fora. Glauber Gomes machucado. Edson Veneno suspenso. A gente já está pensando nas peças de reposição. E se Deus quiser, daqui para amanhã eu vou tirar minhas dúvidas e entrar dentro de campo e buscar o objetivo, que é sempre a vitória. Ele ainda trabalha para encontrar os substitutos. Um dos prováveis escolhidos deve ser o experiente Chico. O jogador está bem familiarizado no Lobo da Serra. Reencontrou vários ex-companheiros no grupo. Aguarda a definição do treinador quanto à titularidade nesta quinta-feira. É uma pena a gente ter perdido o Tatuettes como o Glauber. Mas a gente tem o Alfredo, tem o Edo, tem o Juninho também que está jogando na zaga. E isso aí não é preocupação. Acho que por quem o professor optar para jogar vai estar bem servido. O último reforço contratado durante a pausa para as eleições foi o meia Paulinho Mossoró. O atleta foi um dos destaques do último campeonato paraibano vestindo a camisa do Souza. Chega com todo o aval do treinador Anderson Alves. É um grande reforço, um jogador que eu joguei com ele no Baraunas. Além de ser um jogador, um grande homem, é meu amigo. E eu espero que dentro do grupo ele venha se agregar, venha fazer o seu melhor e conseguir os objetivos, são as vitórias. A gente trabalhou junto em 2009 no Baraunas. Recebi o convite dele para estar vindo aqui para o Serrano. Espero estar fazendo o melhor trabalho e ajudando o Serrano a conseguir o acesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.